E é isso aí rapaziada, olha as capinhas top do Pedro do Papa Capim Essas capinhas aqui custam no valor de 20 reais, essa daqui normal, essa daqui é só de cobrir Também a gente tem ela mochila, beleza? Ela mochila para você andar com ela nas costas, para você andar de bicicleta, de moto é top Essa daqui custa no valor de 23 reais Se você pegar uma quantidade legal, a gente vai deixar 20 reais uma pela outra Tanto a de cobrir, quanto a mochila A gente tem também rapaziada, umas gaiolinhas top, um precinho bacana Olha só que gaiolinha linda na fibra, portinha de mola Essa gaiolinha aqui está custando 250, ela já vai com capinha de brinde, beleza? Comprou a gaiolinha já ganha a capa A gente tem também essa gaiolinha top aqui, coração de negro, olha que coisa linda Essa gaiolinha aqui, ela custa no valor de 250 Ela era 270, está por 250 na promoção Também já vai com capinha de brinde Olha que coisinha linda Tem também aquelas dali rapaziada, no valor de 300 reais Esse modelinho aqui, olha que coisinha linda Essa daqui custa 300 reais, esse modelinho aqui Linda né rapaziada? Corrinho personalizado, essa daqui sai a gradezinha de baixo Essa daqui está no valor de 300 conto Esse modelinho top, essa daqui também O mesmo valor, 300 reais Também sai a gradezinha É o mesmo modelo no caso né? Só muda o desenho do forro 300 conto, esse modelinho top Qualquer coisa rapaziadinha, é só entrar em contato A gente conversa, dependendo do valor do frete A gente pode dar um mega desconto para vocês Beleza? Falou rapaziada, é nóis